Estou iniciando o vídeo, esse vídeo que eu estou gravando agora era para postar no final, para comunicar que a Mansão Maromba está passando por uma fase de amadurecimento, de captação, de monetização, de reuniões, está tendo reuniões diárias aí com alguns especialistas ou possíveis sonhadores, sabe? Então a Mansão Maromba está dando oportunidade não só para influenciadores, mas também para pequenos empreendedores, para pequenas pessoas que têm mente e às vezes está desempregado, trabalhando em uma grande empresa e não foi valorizado, então está tendo reuniões diárias. Tem uma pessoa na Mansão Maromba que está cuidando dessa parte para a gente expandir a Mansão Maromba e levar o canal e levar o Shape Inexplicável para ser referência aí. E uma das ideias que vai ser lançadas daqui duas ou essa semana ainda é uma plataforma black, onde conteúdos pesadões serão postados lá. Então vai ter três áreas dentro dessa plataforma. Conteúdo pesadão do Shape Inexplicável, conteúdo motivacional, que é do Telegram, eu vou transferir um pouco para cá, vídeos motivacionais, vídeos de alguns conteúdos e, como eu posso dizer, algum conteúdo que eu não poste aqui no canal. Então será um conteúdo tipo membros do YouTube, algo assim, algo desse tipo. Mas, que nem esses vídeos que eu coloquei, tudo quadriculado, nessa plataforma será tudo liberado. Se você tem alguma ideia, quero pessoas que trabalham com aplicativo, estou montando aí um time de nerds, uma parada meio assim, uma Mansão Nerds, algo do tipo. Vou cuidar aí de um... Cara, é muita coisa, não sei se eu posso ficar falando, mas eu quero ser o canal referência aí no YouTube, cara. Eu já fui referência em algumas coisas, eu quero ser referência no YouTube e, para isso, eu tenho que pensar, né, que nem agora, ó. Três e meia da manhã, eu estou metendo macho nas edições, velho-se. Cento e dez milhões do meu canal bateu, mano. Curta esse vídeo, fideriza. E se você tem alguma ideia aí de como eu postar esses vídeos mais pesados nesse canal, deixa o like, comenta, fideriza. Nosso canal está quase liberado dos strikes, né, esse mês. Se a gente passar limpo, nosso canal fica zerado, cem por cento, sem strike. Vídeos monetizados e eu quero manter assim. Para isso manter, eu vou criar essa plataforma para postar os vídeos mais pesadão nele. Tamo junto. Fideriza aí a nós. Ei, pai. Chega ali para ver o que está acontecendo. Fala, pai. Uma cena ali. É? Uma cena ali. Vamos embora, papai. Ei, pai. Está curtindo a mansão? Estou. É tipo outra, olha, só gatinha bonita, né. Só gatinha bonita. Mas ainda bem que o pai está casado, se não se fosse solteiro, dava certo. Você é solteiro, pai. Sai dessas brisas de casada aí. Não, não, mas tem que ser fia, né, não, pai. Fia é o quê? Ah, eu tenho que ser fia. Ah, tem que ser fia é você mesmo. Ah. Não. E aí? Ah, tá porra. Menor. É a vida, né? Eita, menor. Olha o ataque do meu sonho, né. Opa. Está tudo bem, meu querido? Rapaz, é melhor? Caraca, rapaz. Está amassando carne aí. O que é isso? Aqui é a amassagem pina bumbum, pai. É o quê? Mestre do bumbum nasa. Nas altura. Tenta fazer isso aqui que ele está fazendo, pai. Pai, ensina ali, qual o seu tempo? Metodologia e Kiro. Vou te dar três manobras para você fazer. Pinsamento. Pinsamento. É fazer. Ó, amassamento. Amassamento de carne. E aqui o soquinho, aqui, para dar aquela levantada, entendeu? Topo. Eita, cinco dedos, eu já desço. Então vai, pai. Vamos. Oxe, sem novo aqui, ó. Não, 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 não. Já está no meio lado, lá, aqui, ó. Vai aqui, ó. Eu acho que eu vou, deixa eu ver aqui. É assim, é. Amassamento, ó. É pouco prêmio, pai. Você está emocionado, pai. É. E para que serve isso aí, pai? Primeira regra. Tu é doido? E aí, pai? Ela tem silicone? É normal mesmo. Eita, porra. É normal. É natural, é natural. Você tem silicone? Não. Claro que está na bunda. Tá difícil aí o trabalho, hein, pai? Sim, eu trabalho. Tomara que a BH tu não vê, doutora. Não, ela bate, ó. Eu estou amizando a sala. Eu estou amizando a sala. Eita, ainda vou banhar hoje, não. Tem a doida. E aí, pai? Faz a desse, trabalhando na japa ali também. Oxe, Maria. Eu estou sentindo um creme. Tem que fazer igual a ele. É. Não está bom não estar a menina, não. Assim. Aí, ele está... Você deve estar com a mão muito mole. Tem que estar com a mão mais firme. É. Está bem, irmão. Não é, irmão. Tu já tinha feito isso alguma vez? Eu não. Já não. Está mais feliz, né? Mais moço. Está muito feliz, né? Estou. Está bem, irmão. Estou vendo. Quantos ml tem aí? Nem, pai. Eita, porra. Eita, porra. O que foi, João? Estou mostrando para ele. Você acha que eu deveria botar silicone? Ele não viu ainda? Cadê? Estou aqui. Todo mundo vê ele ali na laje? Eita, porra. E aí, o que você acha? Rapaz. Rapaz. Olha o papai do meu sonho. O pé todo. Você acha que eu deveria botar silicone? Rapaz, acho que não. Não sei. Ele é bonitinho assim. É. Você acha que não, pai? Opa. Você acha que não? Rapaz. Deixa eu ver aqui. Ô. Estou brincando. O que você acha? Bonita. Olha ela. Então não deveria botar, não. Não. Na dúvida, assim, tipo, você acha que a Luíria é bandida? Ou a Japa é bandida? Quem é mais? Eita, não sei não. Só se eu sabia. Ô. Não vai dar não. A Bíblia vai fazer o teste, tá ligado? Não, mas só na olhada. Na olhada, Dani. Na olhada do sonho. O pai tem pressão, não, senhor. Não, mas olha a dessa, ó. Essa já matou quantos reinos, já. Quantos reis, já. Não. Deixa eu ver aqui. Rei e rainha, né? Pra quem que você dá um prêmio de bandida? Ó, entrega a arma aí pra bandida aí. Caramba, Dani. Tá te chamando de bandida. Sério? Não sei, tá na dúvida. Eita, a doderga é muito linda. Não, não, pessoal. Ai, cabula outro. Qual o glúteo? Qual o glúteo melhor? O mais bonito que você achou? A lá, a bonita? O glúteo. A bunda. A dela, a bunda. Essa mulher é maravilhosa. Tem jeito que parece. Não tem quando a gente correr. Quem? A dela. Por quê? Por quê? Por quê? É bonita, né? Linda. Eita, melocueta. Passa isso aqui nela aqui, ó. Pra levantar o glúteo aqui. É, como é que é, moço? Aqui, ó. De baixo pra cima aqui, ó. Ah, assim? Isso, aí vai passando assim até levantar. E começa daqui de baixo e vai subindo. Em linha reta aqui, ó. Linha reta, né? Aí você divide em três aqui, ó. Um, dois, três. De baixo. É muito grande, entendeu? Tem coisa assim. Um, dois, três. Oi, pai. Você leva aqui? Linda, meu calção caiu, senhor. Olha as costas do Dani. Músculo. Deixa eu ver, meu calção tá caindo. Bora, rapaz. Deixa os caras trabar isso, senão as mulheres não... Já calma aí, senhor. Deixa eu ver, meu calção tá caindo.